Não posso entender o que aconteceu Foi tão de repente você mudar assim Tão grande é o amor que sinto Eu só quero saber É maior a confusão Que o sentimento A pena terminar assim Tento esquecer Mas a tua presença, baby Em meu pensamento Mas a todo momento, sim Terá certeza de que Tudo que passamos juntos Marcou para sempre Eu prometi mudar Mas de nada adiantou O amor se modificou É maior a confusão Que o sentimento Uma pena terminar assim Eu tento te esquecer Mas a tua presença, baby E meu pensamento Faz a todo momento, sim Terá certeza de que Estão mortas as promessas Às vezes Obrigado.